Não nasceré, não criare, a luta moreré O rosto na rosto, tu namorou estudo Em braços, na voz e cintura Já tenho calor, é sim, vale forte Vale forte, meu alimento, coladeira Não sararei, não nasceré, não criare A luta moreré, não, 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 não sararei Não nasceré, não criare A luta moreré Uiê, uiê Só o coração está mais forte E eu brinco, estou sentindo mais saud Segura não pera de luz, vale forte Vale forte, meu alimento, coladeira Uiê, uiê Rosto na rosto, tu namorou estudo Em braços, na voz e cintura Já tenho calor, é sim, vale forte Vale forte, meu alimento, coladeira Não, não, não sararei Não nasceré, não criare A luta moreré Não, 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 não sararei Não nasceré, não criare A luta moreré Uiê, uiê Só o coração está mais forte Eu brinco, estou sentindo mais saud Segura não pera de luz, vale forte Vale forte, meu alimento, coladeira A luta moreré A luta morreré Um palco, estou sentindo mais saud Uiê, uiê